Oi, meus amores, hoje eu fiz uma conserva de pepino japonês. Olha que maravilha, foi da roça do meu compadre. Você coloca o pepino, uma água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você coloca o pepino e deixa mais por três minutos. Depois, você já prepara uma jarra à conselha, que é dois copos de água, um copo de vinagre de maçã, uma pitada de sal ao rosto, uma colherzinha de chá de açúcar, uma folha, para cada frasco você coloca uma folha de louro e um dente de alho. Depois você vem na conselha e coloca uma colher de sal em cada conselha. Quando o pepino está febendo, é que você bota uma pitada de sal, tá certo? E aí, tá aqui, ó, a minha conservazinha, para guardar agora, para ela ficar bem conservada, bem bacana. E aí